Utilizar a cultura como forma de resistência e superação das adversidades. Esse é o objetivo do programa UFSM Solidar e Cidadã, que promove atividades culturais com alunos afetados pela crise climática ocorrida no Rio Grande do Sul. O projeto é realizado pela divisão de museus vinculado à pró-reitoria de extensão. Conseguimos uma pró-reitoria com a pró-reitoria de extensão em parceria com a pró-infra. A oportunidade de conseguirmos buscar com o ônibus da universidade esses visitantes na própria escola e trazê-los para cá como forma de evitar reduzir custos que essas escolas eventualmente teriam. As visitas aos espaços culturais da universidade iniciaram na última quarta-feira, com os alunos do primeiro ano da Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A escola atende alunos de bairros como Chacara das Flores, Vila Canário e Morro do Seixelo, regiões que foram afetadas pelas enchentes. Nós tivemos alguns alunos afetados, a grande maioria não diretamente, mas tivemos alguns que também tiveram que sair de suas casas, perderam tudo, não foram muitos, mas alguns casos mais isolados. O Museu Gama Dessa foi o primeiro espaço cultural da universidade a receber alunos de comunidades afetadas pela enchente. O objetivo do projeto de extensão UFSM Solidar e Cidadã é buscar esses alunos em suas escolas para proporcionar momentos de educação, cultura e entretenimento. Quando a gente fez a fala na escola que iríamos visitar o museu, muitos comentaram que nunca fui no museu, muitos falaram que no museu tinha a ideia de ter só dinossauros e não tinha ideia de tudo o que eles iam ver aqui hoje. É um direito de aprendizagem, ter esses espaços culturais e principalmente depois desses momentos. Em qualquer momento é importante a gente proporcionar essas visitas, esses espaços de conhecer museu, a história, a história de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Então está sendo muito uma aventura para eles, muito importante. Dentro do museu, história, biologia e paleontologia ficam a apenas um corredor de distância. Transmitir esses conhecimentos de forma compreensível e atrativa para os mais de 30 visitantes com idade de 6 a 8 anos pode ser uma tarefa tão gratificante quanto desafiadora. Porque a gente tem que falar a linguagem deles, o que eles entendem na medida que eles entendem. Então a gente adapta o museu, ele é muito versátil, a gente consegue adaptar o que tem aqui para as mais diversas faixas etárias, digamos assim. O Laboratório de Arqueologia, Sociedades e Cultura das Américas, também conhecido como LASCA, realiza parte do seu projeto de extensão dentro do museu. Os integrantes do grupo ministram oficinas de educação patrimonial, onde são mostradas etapas do trabalho arqueológico sobre diferentes períodos históricos. Nós temos várias atividades de educação patrimonial, né? A oficina de Arqueflex é uma delas para tratar sobre os povos caçadores e coletores que habitavam essa região aqui há mais de 10 mil anos atrás. Então isso é uma oficina que conta como viviam esses povos caçadores e coletores que moravam aqui. Depois nós temos outras atividades, como escavação arqueológica simulada, onde as pessoas que participam, de qualquer idade, podem participar de uma escavação onde nós temos réplicas de materiais arqueológicos e as pessoas podem entender um pouco mais o trabalho de arqueologia. As oficinas do LASCA podem ser realizadas por todas as faixas etárias e estão abertas para o público mediante agendamento. Já o museu fica aberto de segunda a sexta, das 8 às 12 horas pela manhã e das 13 às 17 horas durante a tarde. O Museu Gama Dessa fica na Rua do Acampamento, aqui no centro do município de Santa Maria. Então é um convite a toda a comunidade da UFSM, que nós sabemos que a comunidade da UFSM se situa mais próxima do bairro do Camobi, mas há também esse espaço cultural, esse espaço educacional aqui no centro. Então visitem o Museu Gama Dessa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL